Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo! E este é um vídeo muito especial, como vocês já viram aqui em Leixo, é um vídeo que vocês pediram, que é What's in my bag? Ou o que está na minha mala? Então, primeiro vou-vos apresentar a minha mala, que está aqui e é um bocadinho grande e pesada, que é esta, ok? Esta é uma mala da Primark, mas é uma mala alterada. Porquê? Se vocês conhecerem o modelo, a Primark tem essas malas, mas estas correntes são muito grandes, ou seja, a corrente vai mais ou menos até aqui e depois é que tem as alças. Não sei se me estou a explicar, ou seja, a corrente vai até aqui e depois é que esta alça começa, ou seja, é uma alça muito grande, mas eu não gosto muito de malas com as alças muito grandes, então o que é que eu fiz? Eu retirei com os alicates metade das correntes, basicamente, e deixei ficar só este bocadinho para que a alça não fosse tão grande e que eu pudesse andar assim, como eu gosto de andar. Não gosto de falar assim, não é? E assim, não é? Ora, vamos lá começar então. Então, está aqui a mala, eu vou começar a tirar as coisas aleatoriamente. Se calhar este vídeo até faria mais sentido se nós começássemos ordenadamente, tipo aqui, esta parte, a organização, mas eu vou tirar à toa e vou-vos explicar o que é que foi. Então, a primeira coisa é a minha carteira. Eu acho que esta carteira é da... Eu ia dizer de Saribars, mas ela afinal é da Pull&Bear, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas pronto. É da Pull&Bear. E eu gosto muito dela, tipo, eu gosto destas carteiras assim, grandinhas, espaçosas, com bastante espaço. Eu não vos vou mostrar propriamente o que está dentro, mas vou... A PUDANHEIRA! Basicamente vou-vos mostrar algumas das coisas que eu acho importante. Claro que a identificação é importante, obviamente a carta de condição, os documentos, não é? Ok, normal. Depois algumas moedinhas. Ele tem tipo um feixo no meio. E eu guardo aqui os troquinhos, não é? As moedas. Depois, uma coisa muito importante que eu tenho... São palitos. Não sei o quê. Sim. Sara Ferreira, eu... Vocês não devem saber, não é? Mas eu já usei aparelho e então, uma coisa que eu achava que era, tipo, muito importante na minha vida era ter palitos destes embrulhadinhos, obviamente, não é? Na carteira, porque sempre... São a ver aquela coisa ali, tipo... Eu preciso. Portanto, eu ganhei esse vício e agora ando sempre com estes... Sempre que posso, eu guardo estes babies porque, realmente, eles fazem muito jeito. E é uma coisa que anda sempre comigo na carteira. Também andam medicamentos, porque Sara Ferreira sofre da... a cabeça. Também dei aqui um meloquinho. 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 Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. A gargantinha também não anda lá muito boa. Mas, basicamente, Sara Ferreira sofre de enxacacas desde que se conhece como gente. E já gravei tantos vídeos para vocês que um enxacaca terrível, tipo, costumo morrer. Mas vamos lá! Porque eu sofro mesmo muito de enxacacas e é uma coisa que eu tenho mesmo que ter sempre comigo, porque senão... depois eu faço muita coleção de cartõezinhos. Isto aqui já não sei o que é que é, mas é chique. Eu faço coleção de cartões, até porque eu sou 10 anos de África, não é? E, então, eu acho bonito. Ah, pronto, gosto e coleciono. Depois, aqui, um monte de estalões, que me traz gente, não é? E acho que é só. Tipo, os cartões... Cartões de desconto da BodySap, cartões de desconto do ITA... Essas coisas... Ah, tenho que... Tenho aqui... Ai, mostra... Tenho aqui uma cola... De... Como é que chama? Cola para aquelas... Pistolas... Pistolas de cola! Cola quente! Pronto! Aqui isto! Não sei porque é que está aqui, mas pronto, whatever. E depois tenho aqui uma coisa muito engraçada, que é isto, que é basicamente... É uma página no Facebook, que tem tipo um descontozinho... Tipo, vale-se desconto, em que vocês escolhem aqueles que acham interessante para oferecer, e imprimem. Então... Eu fiz uma vez uma brincadeira com o My Lady Love, em que imprimi e depois sorteámos os... Os vales de desconto... E tem aqui muitos! Uhuuu! E basicamente, eu posso utilizá-los com ele, sempre que eu quiser. Por exemplo... Vale um Ferrero Rocher, no Pico do Verão. Ou seja, é quase impossível, porque eles não se andam no Pico do Verão. Portanto, eu como a mostrar isto ao meu amor, do Príncipe, tens que dar, e ele tem que arranjar. Eu acho isto muito giro. Olha, a patia do meio da porrada, eu não gastei esta, mas já não aconteceu. Vale a patia do meio da porrada, e eu dou-lhe, e ele tem que me dar, tipo... Paciência! São bales de desconto, gente! Deixa-te ver... Deixa-te ver espaço? Não vos vou mostrar todos, porque são mesmo muitos, mas... Eu se encontrar, eu vou deixar aqui o link dessa página, que eu acho muito giro. Oferta de plano C quando A e B não resultaram. É muito giro! Tem coisas mesmo muito giras. Vale um dia romântico por minha contentisco? Hã? Uhum... Não sei, nada! Vocês, basicamente, nós temos esta brincadeira, que sempre que nos apetece, é tipo... Pronto! Vamos! Pronto! Aqui vale santinho ou saúdo! E pronto! A carteira é só, portanto... Tá! Eu já ia meter aqui, mas não vai ter aqui. Vamos lá tirar outra coisa. Agora, uma garrafinha de Taperuero, porque a senhora Ferreira bebe muito pouco a água, e eu gosto mesmo de ter só esta quantidade, porque até nem pesa muito na mala. Eu gosto sempre de ter nestas garrafas, até porque são muito melhores, obviamente, para guardarmos a água que vamos beber, do que propriamente aquelas de plástico que nós comprámos e reutilizámos, porque isso não é bom para a saúde. Então eu tenho aqui e amo só com esta pequenininha, porque bebo muito raramente, mas há aquelas alturas em que eu preciso de beber água, e depois tenho que comprar água e estão falando sempre assim com este pequenininho. A minha Azenda, de 2016, que está muito gira. Eu gosto de ter tanto dela. Eu gosto das Azendas que são assim, que depois as folhas não abrem e para guardar na carteira. Eu gosto muito desta. Esta é de... Tiger das suas? Não, é da Aleup. É da Aleup. Eu gosto muito dela. Ela basicamente... Vou-vos mostrar aqui o meu Plane mesmo. Mas pronto. Ela basicamente tem uma semana numa folha toda. Eu gosto muito das Azendas que são assim, porque eu consigo escrever tudo em cada dia, aquilo que eu tenho para fazer. Eu gosto muito. É uma Azenda bonita e ela é muito bonita. Eu tenho uma caneta a conduzir. Onde é que está? Acho que é esta. Isto é o lápis. Porque basicamente quando eu tenho alguma coisa para escrever, mas que não é certa. Ou seja, uma marcação, por exemplo, que não é ainda certa. É apenas uma pré-marcação. A pessoa ainda vai confirmar, mas eu preciso apontar para depois não me esquecer. E basicamente eu aponto com lápis. Mas a caneta... Ai, tem outro lápis. Outro lápis? Pode ser que aquele falhe, não sei, não é? Ok. E depois é esta caneta, que também é da Leop. E que diz Atreve-te a viver a tua própria aventura. Ok, eu não sei em que língua é que eu li isto. Mas eu acho que vocês perceberam. Atreve-te a viver a tua própria aventura. E eu gosto muito dela. É uma única. Olhem. Por acaso, não é do mesmo padrão da agenda. Mas combina muito bem. O que é que vocês acham? Não acho? As cores são muito parecidas. Portanto, eu gostei muito. E pronto. Não tem mais. E mais! Tenho aqui um espelhinho de... Um espelhinho de Maquilala. Eles antes ofereciam. A Maquilala agora anda muito ferreta. Vocês não acham? Digam-me aqui em baixo se vocês não acham que a Maquilala... Elas antes ofereciam gomas. Ofreciam estas coisinhas. Ofreciam até produtos tipo... Mostrinhas para nós testarmos. Eu não ofereço em nada. Eu não percebo. Por mais que... Mesmo que a encomenda até seja de um valor bastante elevado. Eles não oferecem nada. Daí eu fico triste. Tipo... A sério, Maquilala. Enquanto que a Tiger... A Tiger está tudo longe comigo. Calma. Enquanto que a Primor ainda oferece algumas coisinhas. Portanto, se vocês tiverem que... Tipo, se tiverem os mesmos produtos numa e na outra... Façam na Primor. Porque a Maquilala agora não oferece nada a ninguém. Não quero saber. Maquilala. Isto é assim. Uma pessoa... Não é? Tipo... Este é um dojeito. Por acaso... Como eu tenho este... Este... Tipo... Saquinho. Para proteger a minha impressão. Eu até costumo estar na carteira. Não sei porém, sei porém, sei porém. Se tiverem os inglês, eu não quero. É. Pronto. Depois... Ah, ok. Isto é da Espanara. Grandes Feiras. Grandes Negócios. Que é basicamente... Não sei porque é que isto está aqui. Isto também não devia estar aqui, mas pronto. Que é basicamente aqueles... Convites VIPs que eu estou a sortear. Olha, aproveita-se para vocês se não estavam a ver a cena. Não é? Já sabem. Basicamente eu estou a oferecer dois convites VIPs para ir à Expo Cosmética. Eu vou à Expo Cosmética. Obviamente não. Eu vou todos os anos. Mas este ano se calhar com um gostinho diferente. Expo Cosmética é mais para profissionais, obviamente. Mas eu tenho reparado que tem sido muito também para este mundo do YouTube. Portanto, este ano vai ser um bocadinho especial. Mas eu tenho o Deus para sortear. Eu vou deixar também aqui o link da página do Facebook. Também há no Instagram. Eu participo. Vocês podem participar no Instagram também. Mas eu vou deixar aqui o link do Facebook. Porque no Instagram... Pronto. Mas... Whatever. Pronto. O que também era suposto estar aqui. Eu vou até guardar aqui a case para ficar guardadinho. Para não se estragar. Agora. Vamos lá a ver o que é que ainda tem aqui. Temos aqui o iPad. A minha capa... Acho que isto também é da Leop. Não é? Acho que é da Leop. Não. Sim? Sim. Acho que é da Leop. A minha capa está muito estragada. Assim... Aqui tipo... Se vocês souberem de uma capa assim, que realmente proteja o iPad. E que tenha isto de fechar. Porque lá está. Eu gosto das coisas bem compactas. Tipo... Há aquelas que têm esta parte de tapar à frente, mas que não prendem. Se vocês conhecerem... Digam-me porque... Coisa. Eu basicamente... Este vídeo é supostamente para vos mostrar o que eu tenho na mala. E eu estou basicamente... Tipo... A pedir-vos conselhos da minha vida. Whatever. Isto é o iPad. Pronto. Eu preciso de o T sempre comigo. Porque... Coisa. Não é? Tipo... Continuando. Tenho aqui um bloquinho de notas. E como vocês podem ver, ele está muito escrito. Cheio de anotações. Porque... Eu sou aquela pessoa que adora comprar caderninhos de... Caderninhos? Caderninhos? Mas que nunca tem coragem de... Escrever neles. Principalmente quando eles são assim bonitos. Tipo... Quem é que tem coragem de escrever alguma paradoiça aqui? Não é? Tipo... Pronto. Eu tenho isto aqui. Não sei porquê. E tenho também este. Este aqui... Acho que já está um pouquinho mais escrito. Pronto. Ele é meu pupinho. É um leito. Eu sou louca para estas coisas. Mesmo... Eu não consigo ver caderninhos pequenininhos com... Não consigo. Eu tenho que comprar. Eu... Olha aí. Depois. Chicletes. Que chicletes são estas? Que chicletes são estas? Acho que isto é do Lidl. Acho que é do Lidl. Lidl. Exatamente. Pronto. Basicamente eu gosto de andar com estas na... Na carteira. Porque como são fechadas tipo... Coisa. Eu acho que são muito mais higiênicas do que aquelas que estão em caixinhas. Ou tipo... Que não são tipo... Bem fechadinhas se não é preciso ver. E acho que acabam por ficar meladas. Estas aqui não. Porque estão mesmo seladas. E é em plástico. E eu gosto delas. E tipo... Elas estão assim com um ar um bocado feio. Mas... Pronto. É um... Coisa. E isto é baratíssimo. Não é? Acho que eu... Isto não está a correr como eu achava. Eu achava que isto ia ser um vídeo super... Wow! Dinâmico. E elas... Ai! Que coisa fixe que ela deu na carteira. Isto vai ser uma parabéns. Mas porém. Depois. O que é isto? Lenses de papel. Não é? Tipo... Uma mulher precisa ter sempre lenses de papel. E este é do continente. Eu gosto assim pequenininhos. Não gosto daqueles muito... Aqueles mais compridos. Não sei se tu sabe. Tipo... Não. Não. Por isso. Tipo... Gosto. Não precisa ser do continente. Eu acho que as outras marcas também têm sido pequenos. Sei lá. Não sei. Sério? Que rei de vídeo é este? Ok. Agora. Isto é. Basicamente. Uma caixa da Mangle. Com dois óculos lá dentro. E tenho estes. Vou pôr assim para vocês também não estarem a fazer reflexão. E estes que eu adoro. Estou sempre a usar um... 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 Like it. I like it like it. Por que eu tenho dois? Porque nem sempre eu sei quais é que vou escolher. E eu gosto desta caixa. Porque ela é grandinha e consegue ter aqui os dois. Se há coisa que eu não consigo sair de casa é mesmo óculos de sol. Porque mesmo que esteja um dia tipo... Acho que nesses dias... A luz ainda é muito mais intensa. E os meus olhos são super sensíveis. Então... São super sensíveis à luz. Basicamente. Não é... Por exemplo, se eu deixar aqui maquilhagem... Mas à luz eles são super sensíveis. Então... Se eu apanho um bocadinho de luz nos olhos eu estou tipo... Ai, não! Por amor de Deus. Portanto, não interessa a quantidade de luz que existe lá fora. Se está chuva, se está... Eu sou aquela pessoa que vocês vão ver a passar de carro a conduzir com óculos de sol. E está a chover. Eu preciso de óculos de sol, gente. Não consigo conduzir mesmo sem óculos de sol. Portanto... Whatever. Vamos lá. Mais. Agora já estamos a chegar aqui ao fim. Até só tenho assim um bocadinho de coisas. E tenho aqui um Dior. Miss Dior. Da Dior. Que é assim uma amostrinha. Que eu vou colocar. Que é basicamente quando eu achar que... Ai, não sai. Já cadê? Eu tenho algumas destas coisinhas que me dão tipo quando eu passo alguma compra numa fumaria. E basicamente... Tipo... Ando com isto. Quando eu preciso assim de um cheirinho... Este... Este aqui já foi, não é? Então vou gastando e... Quando ele acabar... Acabou. Estamos terminando. Vamos aqui. Mais uma caneta. A Sara Ferreira tem medo de não ter com que escrever as coisas. Não é? Tipo... O que é isto? Um anel. Está lindo. Realmente. Ele está mesmo lindo. Olha para ele como ele está lindo. Todo um teste. Estes anéis começam a ficar. Tipo... Já foi pronto. Esquece. Só muito gosto. Será que é um chupa-chupa? Tipo... Tem que dizer, não é? Porque uma pessoa nunca sabe quando é que vai precisar de um chupa-chupa, gente. Imaginem que vocês estão numa situação em que precisam de um chupa-chupa. Onde é que está o chupa-chupa? Percebem? Aqui. Isto é uma coisa que não... Não? Não sigam os meus exemplos. Eu não sou uma pessoa saudável. Eu já disse isto. Eu não sou uma pessoa saudável. Eu não como saudável alinhão. Portanto, não sigam os meus exemplos. Eu não sou uma boa pessoa a seguir. Ora bem. Depois tenho aqui a minha linda e maravilhosa Tangle Teaser. Esta é a versão para homens. Para quieta. Estás assim. Basicamente esta é a versão para homens porque é muito mais ira. Eu tenho a cor de rosa, mas a cor de rosa fica em casa. Se bem que esta é a travel size, não é? Tipo, que é para poder andar com ela, não é? Tanto gosto muito e ela anda sempre comigo para pentear estes sabores que são precisos para pentear. Agora... O que é que é isto? Um... Ai, tenho dois, vá lá. Dois. Só que um não tenho... Hã? Um não tenho queijo. Estão a ver? E outro tenho. Ok. Pronto. Ah, dá um aqui no seu lado. Agora... Tem aqui os três itens de maquilhagem. Não é? Ok. Que é basicamente um... Este. Que é da Maybelline. É o Anti... Instant... Anti-age. Eu gosto muito deste para andar comigo. Porquê? Porque como ele é muito prático de aplicar... Por exemplo, eu tenho muita mania de relaxar e depois pode, por exemplo, algum marquinho ou desaparecer a base naquela zona. Então eu vou com este... Maravilha. E basicamente eu vou lá no estante e resolve o problema. Portanto, é um produto que eu gosto mesmo muito de andar comigo no dia a dia para me ajudar nessas situações. E agora... Este baby... Que é tipo a obsessão do momento. Este baby eu pensava que eu tinha perdido, dizendo... Que é o número 13 da Kiko. O Unlimited Styler. Eu vou estar assim. Hum... 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 Já estava a pensar em comprar um novo porque já não tinha e afinal... E depois tenho este que é tipo a obsessão do momento, que vocês estão fartos de ouvir falar, não é? Nos últimos dois vídeos foi tipo o item favorito. E foi a... A estrela principal do primeiro 1, 2, 3, um baby cada vez. Que é o 61 Matte Naked da Milani e que eu adoro. E que é super cremoso, super pigmentado e super duro. Vou mostrar-vos... Ai! Hum... Vou-vos mostrar tipo a comparação dos dois. Das... Das cores. Assim... Ok? Tipo... Aí parece igual, não é? Mas eu vou colocar aqui na mão. Para vocês verem... Este é assim, este é o... Este é o Unlimited Styler 13 da Kiko e este é o da Milani. Estão a ver? A Milana é muito mais nuda, realmente. Ainda mais rosinha, escuro. E agora, para terminar... Acho que não tenho mais nada. Ah, quem tem? Tenho um papá. Daqueles bolsinhos de dentro que tem. E tenho as aves do papá. E ando aqui com o Clube Mini Preços, gente. Porque isto dá muito jeito. Porque, pronto, dás os contos. E basicamente não tem mais nada. E só um lixo aqui. Pronto, foi uma boa oportunidade para limpar a bolsa aqui convosco. Espero que vocês tenham gostado. Eu lhes mostrei, ela também é vazia. Posso-vos mostrar também que ela deste lado não tem nada. E depois deste lado é assim. Eu gosto muito dela. E gosto do facto de ter cortado as alças para ficar como eu gosto. E acho que acabámos este vídeo. E não assim, por concluir este vídeo. Acho que não tenho mais nada para vos mostrar dentro da minha bolsa. Espero que tenham gostado deste vídeo. Acho que foi assim um bocadinho random. E tipo, estranho. E awkward. Eu sei se é o suposto ser assim um vídeo destes. Mas foi a maneira que eu fiz. A maneira que eu sei fazer as coisas é tipo a palhaçada. E sem ordem nenhuma das coisas. Vou deixar em baixo os links que eu prometi deixar. Se me lembrar que eu sou uma coisa, eu tenho que ver ali. É, pronto. Eu deixo tudo cá em baixo. Se gostaram deste vídeo, vão fazer o seguinte. Vão parar tudo o que estão a fazer. E vão fazer like. Bem em baixo. Tá? Que fácil, não é? Tipo, um likezinho por diazinho. Nem sabes o benzinho que me faziazinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Por exemplo, para poderem ganhar este tipo de coisas. Que são os bilhetes vipers. Ai, isto fica tão bem aqui em cor-de-rosa. Ah! Que menos giro. Ah! Sigam-me nas redes sociais. Se preferirem o Instagram. Saraferreira.makeup. Se preferirem o Facebook. Saraferreira Makeup. Procurem lá que Sara aparece. Tá? E acabámos este vídeo assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tipo, do tamanho do mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí Legenda Adriana Zanotto